O cachorrinho não fazia mal pra ninguém e que veio a óbito, já dizia um grande amigo meu. Quem maltrata um animal, maltrata um animal, um jovem, chamado Silvano Rogério Weber. Deu um cacete, mas um cacete beidado, mas pau, não é cacetinho não, é casal, tem dois vagabas, dois vagabas que entraram na sua residência, entendeu, e que estavam pra assaltar. Mas a história, Brasil, a história ainda vai ter uma reviravolta. Prestem bem atenção, lábios ouvidos, pra essa história que eu vou contar agora. Veja o que aconteceu com este rapaz. Silvano Rogério Weber foi preso, acusado de tortura, durante a madrugada. A prisão dele revoltou a esposa Poliana Viela, de 35 anos. A Banda B, o site Banda B, ela contou que por volta das 1h30 da manhã, eles notaram que vagabas haviam entrado no quintal da residência e levado uma bicicleta, tá certo? O marido, o proprietário da casa, ficou acordando imaginando que eles poderiam voltar. Uns 20 minutos depois, eles voltaram, pra roubar mais. Logo que entraram, meu marido entrou em luta, desceu cacete nos vagabundos. Eles brigaram muito e foram pro lado de fora. Ao mesmo tempo, a gente chamou a polícia para conseguir prender os dois. Daí, pra garantir o boletim de ocorrência, meu marido foi no carro até a central de flagrantes. Olha a cagada, Brasil, esse caso vai dar merda no ventilador. Eu tô falando, a população tá de saco cheio, vagabundo é vagabundo, é pau, é no cacete. Bandido bom é bandido morto mesmo, é bandido que leva pau, entendeu? Chegando lá, o delegado prendeu meu marido por tortura e soltou os ladrões. Será que eu sou idiota? Será que eu sou palhaço? O cara, pra defender o seu lar, defender a sua família, foi preso. E os vagabundos estão soltos, nas ruas de Curitiba. É pra mim pegar o meu pênis e enfiar na bunda mesmo, tá? É uma palhaçada esse país. Esse país perdeu a vergonha na cara. Eu não acredito que isso seja uma verdade, tá? Mas infelizmente é. Tô com a matéria na mão aqui. Seus idiotas, falsos moralistas, defensores e bandidos. Tô com esta merda na mão aqui. Vá pra puta que eu pari. Ah, já sabe pra aguentar. É o valor de Deus. E ó, tem mais, hein? Tem mais. Já a polícia civil alegra que os indivíduos não permaneceram presos, pois não havia qualquer prova em relação à autoria do fato por parte dos conduzidos, meu. Não tinha prova, meu. Quer dizer, o cara deu um cacete neles, meu. De brincadeira. Só pra descontrair. Né? E a polícia civil, gloriosa polícia civil do estado do Paraná, me solta uma dessa. Em relação à prisão em flagrante do Silvano Rogério, a polícia informa que ele foi pressuspeito por torturar a dupla conduzida à delegacia. Fato confessado pelo próprio Weber. Ele teria se passado por policial fazendo menção de estar armado. Ó, eu tô de saco cheio, viu? Eu vou falar uma coisa aqui e o que eu falo, eu garanto, tá? Esse tipo de conduta tinha que ser condecorada pela polícia civil, tá? Chega desses vagabuns entrando nas nossas casas, destruindo as nossas famílias, rasgando a Constituição Federal nas nossas caras, e a gente não pode fazer nada. Tem que enfiar o rabo no meio das pedras e nem ir numa delegacia de polícia. Chega, pô. O Brasil está cansado de ser passivo nesses crimes hediosos. Ah, pra puta que é o pariu. Ah, pro diabo que o carrega. Ah! E ó, em entrevista concedida após a prisão, ele afirmou. Eu só fiz o que qualquer cidadão faria pela sua família. E se tivesse que fazer de novo, faria com certeza. Os meus parabéns a esse jovem. Tá correto a atitude? Vagabundo tem que ser no pau, no cacete mesmo. Tá? Ah, pra puta que é o pariu, rapaz. Ah, pra puta que é o pariu. Ah, já sabe. A gente vem, fala. Passei o ano inteiro. Vim, falei, pedi, impurei, alertei. Falei que essa cabada de vagabundo está tomando conta do Brasil. E a polícia ainda dando guarida pra esses cretinos. Que não servem, não tem uma profissão definida. Não trabalham pela sociedade, pela comunidade. Cabada de ordinários, cretinos. Ah, vagabundo, bandido bom e bandido morto mesmo. Chega! Ô, de saco cheio. Não acerto mais. Primeiramente, antes de encerrar, eu queria falar de números. Ah, eu queria agradecer a todo o público que me apoiou durante o ano de 2018 aqui no Projeto Cadeia Policial. Nós voltamos em janeiro do ano que vem com mais novidades. Quem sabe aí a gente pensa em algumas novidades aí do programa pra melhorar. Tem que sempre melhorar, né? E muito obrigado. Nossa página hoje chega às quase 5.100 curtidas. Tá certo? Estamos com quase 1.100 seguidores no Instagram. Um número maravilhoso. Número de quase 1.500 inscritos no canal. Eu agradeço a vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Não me deixe sozinho nessa caminhada. Estamos aqui pra alertar a família brasileira destas desgraças que acontecem na sociedade. Pra vocês, muito obrigado. Boas festas. Um feliz Natal. Um feliz ano novo. Que 2019 seja repleto de maravilhas e de felicidades pra vocês. Um beijo na alma de todos vocês. E até o ano que vem. Dall is the law. 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 Obrigado.